Salve pessoal, bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga, capital nacional do bordado. Pessoal, vocês me pedem sempre jogos de banho. Hoje eu trouxe essa maravilha. Então aproveite agora. Você não é inscrito no canal? Se inscreva agora, compartilhe nosso vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, fale de onde você é, o que você gostaria que eu postasse, ainda que eu não postei. Eu acredito que eu tenha postado tudo, mas tem vídeos que vão ficando velho, outras coisas saem de linha, então acaba a gente tendo que inovar. Então vai pedindo aí que eu vou postando novidade. Toda semana tem vídeo novo e essa semana eu trouxe esses jogos incríveis. Eu não podia deixar de mostrar. Olha só, essa é uma toalha, uma linha gigante da Dianelli. é aquela gigante de um metro e meio, é o toalhão. A gente chama ele, na verdade, de toalhão. Olha, essa toalha tem 77 por 1,50, que é o meu tamanho, a minha altura, então é uma toalha grande, né? E tenho, ela vai, duas toalhas. Gente, essa toalha, ela é muito felpuda, muito macia, olha. Não dá pra acreditar, é só você pegando. Eu acho que com a câmera assim, você não consegue ter noção do quanto essa toalha é boa. É a linha Dianelli Paris, é da Dianelli, uma marca muito boa. Ela vai, além de duas toalhas de banho, duas de rosto. Olha o tamanho desse rosto, gente. É uma baita de uma toalha. O tamanho dela, ela é 50 por 80, então são duas toalhas de rosto com um tamanho muito bom. E, além disso, ainda vai esse piso. Olha esse piso, gente, que graça. E é uma coisa, eu sempre falo, os jogos de banho, geralmente eles vêm com quatro peças. É difícil vir um jogo que tem o piso. E dessa vez eu recebi esse com esse piso, que ele é tudo de bom, muito lindo. E é daqueles que você enxuga mesmo o pé, né? Que ele é atualhado e é 100% algodão. Então você vai pisar, não é aquele que a água vai só escorrer, ele vai secar mesmo o seu pezinho. Então ela vai. Duas de banho, duas de rosto e o tapetinho, o piso. Pelo valor, pelo valor, gente, tô até engasgando, R$ 169,80. R$ 169,80 esse jogo de banho, cinco peças. Essa embalagem, olha só, essa embalagem, ela é maravilhosa, gente. É uma embalagem PVC, vai com encartezinho, com a marca Dianelli. E aqui dá pra você ver, olha que toalha boa. Então, às vezes, você precisa dar uma lembrança, um presente, né? Isso já não é uma lembrança, é um presente de final de ano, um presente de casamento. Ou se presentear, né? Você gosta de coisa boa, agora é a hora, por R$ 169. Olha as cores, eu tenho esse bege que eu abri, o verde, que é maravilhoso. É um verde menta, né? Bem clarinho. Tem o cinza, o palha, gente. O palha, já viu, né? Todo mundo tem que ter um jogo de banho palha, porque ele é maravilhoso e combina com tudo. Lindo, discreto, maravilhoso. Olha esse verde, gente. Esse é um verde petróleo. Então, a embalagem dele é isso aqui, pelo valor de R$ 169. Eu vou pôr essa toalha na minha frente, porque vocês, às vezes, não estão acreditando que essa é uma toalha. Enquanto eu vou dar a volta, eu vou falando. Lembrando que você pode vir até Ibitinga, conhecer várias lojas, não só a loja da Beth. Aqui em Ibitinga, a gente tem muita coisa. Tem bordado, tem crochê, tem comida boa, tem lanchonetes, tem parquinho para as crianças, tem rio, se você gosta de pescar, pode passar um final de semana. E tem a nossa feira do bordado, que começa agora dia 4. Do dia 4 até o dia 14. E as lojas vão ficar abertas desde cedinho. A maioria abre 8, 9 horas da manhã e vai até as 5 da tarde. E no sábado, a gente tem um horário especial também. Então, e no domingo. Vai ficar aberto direto de domingo a domingo. Então, você não tem um dia disponível na semana. Não tem problema. Vem no domingo. Já aproveita o domingão, vai no pesqueiro, come um peixe gostoso, vai na churrascaria. Que aqui o que não falta é comida boa. Então, você vem para Ibitinga e conhece a loja da Beth, Beth Casa. Toma um cafezinho, uma aguinha, traz um bolo para a gente comer. E já conhece a nossa feira do bordado. E todos, todo esse monte de coisa que tem para você fazer aqui. Beijos a todos. E aí E aí E E aí Obrigado.